Sete anos depois do lançamento do remake de A Morte do Demônio nos cinemas, finalmente temos novidades de um novo filme da franquia criada por Sam Raimi. Oi, eu sou Felipe Pérez e seja bem-vindo ao meu canal Filmes Encontrados. O próximo longa vai se chamar Evil Dead Now e, ao que tudo indica, não vai ter muita ligação com o remake do Fé de Alvarez, lançado em 2013 e produzido pelo Sam Raimi. Pelo menos é o que parece. Como divulgado no site Bloody Disgusting, Bruce Campbell disse em entrevista à revista Empire que o novo longa será mais dinâmico e que continuará focando em pessoas comuns, o que facilmente cria uma identificação com o público. Campbell já confirmou que seu personagem, Ash, não vai aparecer no novo filme e que o mesmo terá uma mulher como a heroína da história. Será que ainda dá para ter alguma esperança do retorno da Mia, a personagem sobrevivente do remake? Deixando as suposições um pouco de lado, algo já é fato. O nome escolhido a dedo pelo produtor Sam Raimi é do cineasta irlandês nascido em Dublin, Lee Cronin. Cronin chamou a atenção de Sam Raimi com seu trabalho na direção de The Hole in the Ground, horror psicológico que conquistou a crítica em 2019. No Rotten Tomatoes, o longa tem 84% de aceitação com 86 críticas cadastradas. Lee Cronin, além de comandar a direção, também vai ser responsável pelo roteiro de Evil Dead Now. E vale lembrar também que recentemente eu fiz um vídeo aqui para o canal falando um pouco sobre onde foi parar uma suposta sequência para o remake de 2013. Vou deixar o link aqui na descrição para você entender um pouquinho mais do porquê que essa sequência não aconteceu logo em seguida do primeiro remake de 2013. Mas agora que é oficial, o que você espera desse novo filme no universo A Morte do Demônio? Gostou da escolha do diretor? Deixe aqui nos comentários quais são as suas impressões. E se você gosta de filmes de terror e suspense, não esquece de deixar seu like e de se inscrever, porque aqui é um espaço feito de fã para fã de filmes de terror e suspense. Até o próximo vídeo. A Morte do Demônio